O restaurante popular da Câmara de Vireadores de BH está de volta. Isso significa que agora você tem uma ótima opção de almoço com cardápio variado e criado por nutricionistas. É comida boa e saudável por apenas R$ 3,00. Aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, o restaurante funciona pela Portaria 3 da Câmara, na Avenida Churchill 505, bairro Santa Efigênia. Na Câmara, é onde a cidade se encontra.